O Flamengo tem o ataque mais positivo do campeonato, não tenho aqui uma estatística, mas é um dos ataques mais positivos dessa temporada entre os clubes que disputam campeonatos estaduais. Como se o jogo fosse parado. Eu só acho assim, o árbitro tá vendo... Agora, o VAR brasileiro é intervencionista, não vai ter gente que vai começar um campeonato brasileiro, vai ter Copa do Brasil e toda segunda-feira, toda quinta, toda sexta, o Seleção Esporte TV e todos os outros programas do canal vão dar um espaço, mas foi falta, mas o VAR intervive. E agora, o Flamengo que não passa nada contra o Nova Iguaçu. Quem vai levar a melhor? Debate Esportivo analisa. Quem você acha que vai levar essa final? Flamengo, De Tite ou a Nova Iguaçu? A sensação do campeonato carioca que eliminou o Vasco e deixou o Botafogo ver na views? Deixe seu joinha pra ajudar o canal a crescer e vamos ao debate. Créditos ao vídeo do Seleção Esporte TV. Aqui estão os jogos da Laranja Mecânica contra os grandes no Carioca. Empatou com o Flamengo, 1x1. Foi derrotado pelo Fluminense, 3x0. A única derrota. Derrotou o Vasco na Tassi Guanabara. Empatou com o Botafogo, 2x2. Estava 2x0, o Botafogo foram buscar o empate no Newton Santos. Empataram com o Vasco, 1x1, mas, assim, fuzilando o Vasco em termos de finalização no jogo da ida. E ontem derrotaram o Vasco, 1x0. A questão é que agora eles vão enfrentar um time que sequer deixa a bola chegar no seu gol. Que é o caso do Flamengo. É, existe uma... Eu acho que a coisa que fica mais comparativa a isso é porque o Flamengo tem um time hoje organizado como é o Nova Iguaçu. Aí a qualidade técnica, ela vai poder fazer a diferença. Mas isso não quer dizer como ele disse na entrevista, né? Eu não vou jogar pra trás. E a gente viu isso contra o Vasco, nos dois jogos. Ele vai se defender dentro das circunstâncias e possibilidades, mas não vai deixar de fazer seu time... Não vai ter um jogo acovardado. Eu acho que o perfil... Mas não tem nenhuma dúvida. É, o perfil do Nova Iguaçu e isso, que é aquela velha história. Olha, se chegou até uma final de competição, não é jogando sempre da mesma maneira, mas com uma postura, por que você, na final, vai mudar essa postura? Óbvio que o Flamengo está num nível muito mais à frente, tem uns de organização e qualificação de elenco do que o Vasco. Você está enfrentando hoje. Eu te diria, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Você tem dois times no futebol brasileiro nesse momento. Estou discutindo elenco, né? Dois times no futebol brasileiro nesse momento que desenvolvem suas ideias muito bem dentro de campo. Um é o Flamengo, outro é o Palmeiras. São duas equipes, você viu que o Palmeiras, no sábado, no confronto com a Ponte Preta, como o Palmeiras foi soberano. O Inter está perto disso. Ainda está oscilando, ainda está oscilando. Está se encaminhando, mas ainda não está no mesmo... Então, o Flamengo hoje é um time que caberá ao Nova Iguaçu não se acovardar. Agora, está diante de um aniversário que, para você ameaçá-lo, é muito difícil. Pela estrutura, pela organização... E agora não tem vantagem, né, Paulinho? Não, não tem vantagem. Acabou a vantagem de jogar por dois empates. O regulamento na parte final do campeonato... A vantagem agora é a técnica de um time que não deixa passar nada. O Vossi vira um mero espectador dos jogos. Esse é o que chama mais atenção, né, André? Principalmente que esse foi o calcaiá de Aquiles do Flamengo o ano passado. Que tomava gol em tudo contra ele. Só fazer uma correção, Maestro. Antes de mostrar os melhores momentos da classificação do Flamengo, a gente debateu aqui o Rames Rodrigues com a informação de que ele entrou, faltando pouco mais de 10 minutos. Falamos sobre isso. Aí entrou a arte do programa, dizendo que ele entrou no intervalo. Então, para você não ficar confuso, a arte do programa estava errada. Ele entrou 34. Certo, estavam os debatedores do programa, afirmando que ele entrou aos 34 do segundo tempo, junto com o Igor Vinícius. Estava errada a informação na arte. Ele entrou faltando pouco mais de 10 minutos para o fim do programa. Peço perdão se isso causou desinformação e confusão. Informação correta foi dada pelos debatedores. Ele entrou faltando pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo. Agora sim, Flamengo, Maestro. Não, você estava onde? Não, é importante porque criou uma confusão, uma desinformação. Eu estava falando a respeito, por exemplo, do trabalho que o Tite fez, desde o outubro que ele entrou no ano passado. De outubro até aqui, ele começou a ajustar o time pela cozinha. Conseguiu arrumar, tanto que são vários e vários jogos, sem tomar gol. Quer dizer, o último gol que tomou foi contra o próprio Nava Iguaçu, mas estava jogando com o time alternativo. Porque do meio para frente, as soluções, as alternativas, ele tem nas mãos. E ali vai ser a criatividade desses jogadores que vai fazer com que o time chegue ao gol. A parte defensiva, que foi a parte que teve uma melhora mais acentuada, a fixação do Varela pelo lado direito. Os dois zagueiros, mesmo com a chegada do Léo Ortiz, o Fabrício e o Léo. E isso é a chegada do Dela Cruz, que ia jogar pela direita, terminou com, infelizmente, a contusão do Gerson, o problema do Gerson. Indo para o meio e conseguindo, juntamente com o Pulgal Arrascaeta, dar uma mobilidade, um dinamismo ao meio campo. São poucos times que têm um meio campo com tanto dinamismo, com tanta criatividade, mesmo quando estão sem a bola. Porque tem a ajuda do Cebolinha pelo lado e do Luiz Araújo pelo outro. Não é desrespeito ao Nava Iguaçu, mas chegou a hora de o Flamengo acrescentar ao que ele vem mostrando, no trabalho do Tite em especial, mas nessa temporada, chegou a hora de acrescentar alguns outros valores. De ter um time um pouco mais solto, de ter um pouco mais de ousadia, o conservadorismo do enfrentamento agora contra o Fluminense, a gente até compreende, você tem a vantagem, era natural que você segurasse um pouco, vamos usar a velocidade porque o Fluminense adianta demais os seus zagueiros, estrategicamente a gente pode ganhar assim e tal. Era circunstancial, mas eu estou esperando o Flamengo repetir o que fez contra o Fluminense na ida, num dado momento. O Flamengo que pressiona, o Flamengo que joga em cima, o Flamengo que quer o tempo inteiro criar oportunidades e criar jogo. O jogo é esse. Eu imagino que o Flamengo seja capaz de fazer isso numa final, em especial contra o adversário que a gente sabe que tem menos recursos técnicos. Para quem busca defeito, fica procurando, o que eu posso dizer que não foi tão bom do Flamengo nesse campeonato carioca? Vem o comentário de que o time sábado jogou com o regulamento e a vantagem embaixo do braço. Não, por exemplo, se propôs a massacrar, dominar. Tinha uma vantagem muito grande, podia perder por até dois gols. Isso não é a mentalidade do Tite. Então, queria chegar aí. Essa não é a mentalidade do treinador que está ali. O treinador que está ali tem outras convicções. Essa história de achar que vai querer amassar, não vai. Na cabeça do Tite, não vai. Eu faço uma analogia, mais ou menos, como foi a história do Parreiro em 94. Se a gente não tomar, a gente vai fazer. É mais ou menos isso. Eu preparo a minha parte defensiva, porque se eu não levar gol, eu tenho gente com capacidade de definir. Esse é o mais bem acabado exemplo que existe. Tinha lá na frente Bebeto e Romário. Você tinha uma defesa, Tafarel, Jorginho, depois Cafu, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, depois Branco, Dunga, Mauro Silva, Zinho, Mazinho. Gol não vai levar. Susto não vai passar. Paulinho, essa ideia ficou tão forte, porque o primeiro jogo da Copa do Mundo em 94, quem jogou foi o Raí. Foi, inclusive o gol de Pélod. Era o capitão do time. Isso. Depois saiu o Raí para entrar o Mazinho. Por quê? Porque isso dava o equilíbrio defensivo. E o Tite, ele está encontrando isso, você vê que é a fixação do próprio Luiz Araújo. Luiz Araújo, tecnicamente, é rápido, mas o que ele ajuda na parte defensiva é que, na verdade, eu acho que tem colocado ele como titular ali. Tem mantido. Como titular ali. Essa seleção de 94, ela tem mais encantos até do que na época se avaliava, né? Se dizia que não era futebol brasileiro, que aquilo ali não é Brasil. Como talvez alguém possa dizer agora que isso não é Flamengo, né? Que não é o jeito que o torcedor gosta de ver o Flamengo jogar. É que ele quer 2019. 2019, isso... É, só que mais à frente a gente descobriu o que significava aquela seleção de 94, o que era aquele jogo de posse de bola, o que era aquele jogo de aproximação, o que aquela seleção já entregava até com visão de modernidade. Talvez o Tite mais à frente consiga trazer de volta para a gente o que ele está fazendo agora e colocar num outro contexto. Mas você não espera mais. Não, lá, pela capacidade que você tem, pelos jogadores que você tem... São 11 jogos sem levar gol. Não, não, mas o Lino está falando no sentido... O time que fez gol no Flamengo foi o Nova Iguaçu. Mas é isso que você espera do Flamengo? No time Sub-20. Essa é a cultura do Flamengo? Não sou eu que respondo isso. Então, então, esse acho que é um bom debate. Essa não é a cultura do clube, mas essa é a cultura do seu treinador, da sua comissão técnica hoje. Como é que o rubro negro aceita isso? Ele quer ganhar. É? Ele quer ganhar hoje. Hoje ele quer ganhar. Essa pergunta é curiosa. Sabe por quê? Porque em 2023 ele veio com a perspectiva de jogar... Ah, peraí, peraí. Parece que é um vexame. Não é vexame nenhum, mas teve torcedor que saiu do estádio. Ok, estão desclassificados. Eu sei, eu sei. Você quer sair do estádio? Não, eu acho admirável. Eu estou discutindo cultura e eu não tenho a cultura da tribo. Eu estou perguntando para quem conhece. Eu acho admirável a gente debater isso, porque é admirável a postura da torcida nesse sentido, para a qual não basta ganhar jogos ou se classificar. Eles querem ver o time jogar de acordo com o que eles acham, imaginam e querem que seja a cultura do Flamengo, que é um time dominante, que vai para cima, que não para de atacar. Porque a gente está debatendo que o Flamengo escolheu um treinador que tem outras características. E esse treinador de outras características está chegando à final sem sofrer um gol a 11 jogos. E com o ataque mais positivo do campeonato. Se você olhar, além de não ser uma equipe... É que é divertido debater isso. É, mas a questão é assim. O Flamengo tem o ataque mais positivo do campeonato. Não tenho aqui uma estatística, mas é um dos ataques mais positivos dessa temporada entre os clubes que disputam campeonatos estaduais. E tem a defesa menos vazada, isso seguramente, de todos... E o aproveitamento de pontos é junto com o Inter o melhor aproveitamento entre os times da Série A. Então, aí, quando você escolhe... Eu acho que o grande problema, quando o Lino fala aqui, não, porque aí o torcedor no sábado à noite falou, ok, venceu. Você vai ter sempre, a partir do trabalho realizado pelo Jorge Jesus, e isso, a gente convive com o rubro negro, sabe? Você vai ter sempre um torcedor, outro torcedor, que vai dizer, poxa, mas eu... Então, não escolhesse um técnico que tem, por filosofia, esse tipo de... É que eu acho que não é só o Jorge Jesus, né? A cultura do Flamengo vai além do... Até quando o Flamengo tinha os times ruins pra caramba, assim... Sim, mas veja bem... Se exigia que o time atacasse, fosse pra cima... O Júnior, que conhece mais de Flamengo do que qualquer um de nós somados aqui, sabe que, no fundo, o que o seu torcedor do Flamengo quer, ele ganhei. Não, Paulinho, eu acho que... E não vai ganhar jogando mal, não vai ganhar fazendo um jogo acovardado, vai ganhar praticando um jogo seguro. E isso vai ter, o tempo inteiro. Porque essa é a filosofia do seu treinador. Mas você não espera mais? Mas, veja bem, para a maneira como o Tite pensa futebol, eu acho que o trabalho dele está sendo muito bom. Sim, eu também acho. Então, eu acho que tem, por exemplo, essas reações do torcedor, muita coisa a ver com o ano passado. Porque o ano passado, ele sofreu. O sofrimento que foi colocado aqui no início, né? O Vasco. O Vasco, aconteceu com o Flamengo, porque ele começou em janeiro. Sim. Então, ele está muito machucado por causa daquilo. Talvez por isso, hoje, ele não esteja cobrando o que o Lino está dizendo. Que vai começar o jogo, marca lá em cima. Agora, não vai fazer isso por enquanto. Eu esperava mais do time que foi campeão brasileiro em 2020, que foi campeão na última rodada, liderando só a última, que é a que mais importa, ou a única que importa. Daquele time eu esperava mais. Daquele time tinha condição de dominar o campeonato, só foi assumir a ponta na última rodada. Tem uma coisa que vai acontecer. Desse, sinceramente, pra mim, a gente debateu semana passada, o Flamengo joga, assim, com sobras, no meu entendimento. O melhor futebol entre todos os times da Série A, esse ano, até aqui no Brasil. Não é só pelo aproveitamento, que ele está empatado com o Inter, aproveitamento como o melhor da Série A. Mas, assim, em termos de qualidade de jogo mesmo, não vejo ninguém no Brasil, nesse momento, jogando na altura do Flamengo. Ano passado, inclusive, foi a partir da entrada do Tite, era a reta chegada do campeonato, o Flamengo surgiu até uma discussão de há quanto tempo o Flamengo não ficava em primeiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Sabemos todos que o Campeonato Brasileiro, diferentemente de Copa do Brasil... É desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. De 2021. Então, sabemos todos que o Campeonato Brasileiro é completamente diferente de Libertadores e Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro é o quê? Regularidade... Campeonato de 20, perdão, que terminou em 21. Isso, de 21 é vencido pelo Galto. Campeonato Brasileiro é o Campeonato de Regularidade. Amigo, se prepara. Por que você vai ver um Flamengo que vai ou estar na primeira colocação ou na segunda colocação? Por quê? Porque o Flamengo vai ter uma temporada de regularidade de alto nível. É regular, não é regular no jogo, não. É da performance. O jogo da ida contra o Fluminense, o 2x0, foi um amasso, cara. Não foi? Mas vocês acham que no sábado... Foi um amasso. O Fluminense não conseguia colocar a cabeça para fora d'água no jogo da ida. Vocês acham que sábado agora o Flamengo, por acaso, correu muitos riscos no jogo? Não, não. A obrigação estava toda com o Fluminense, que é o Campeão da América, não é um time qualquer. Estava toda com o Fluminense. O Campeão da América e da Recopa. A grande decepção de sábado, para mim, não é nem o Fluminense, mas é o time do Fluminense. É o fato de você praticamente não ter torcido a tricolor no estádio. Você não ter nenhuma expectativa de que esse time campeão da América pudesse aprontar algo para cima do Flamengo. Não havia sequer expectativa de que o campeão da América... Mas isso tem muito mais a ver com o Fluminense do que com o Flamengo. Com o momento do Fluminense. É, com o momento do Fluminense. De que esse time pudesse aprontar. O Flamengo, inclusive, até fez um gol, um belíssimo gol, que foi anulado. Eu queria perguntar para vocês se concordam com a anulação desse gol, que foi muito debatido no fim de semana, anulado graças a uma falta ignorada pelo campo na origem da jogada. Você vê que é uma grande reclamação dos tricolores. Na origem da jogada há uma falta ignorada e depois o VAR chama para o juiz rever a sua decisão. É o seguinte. O meu parâmetro, agora, é Botafogo e Bragantino. Quarta-feira, Bragantino e Botafogo. Na transmissão da TV Globo, tanto o Júnior quanto o Roger falaram o zagueiro vai disputar, oferece o corpo, o Hugo está ali, é contato, caiu, gol, o VAR não interveio, o Vilmar Rondon apontou para o meio de campo. No Brasil, foi muito interessante o que aconteceu para a gente entender o que vem por aí. Porque nós vamos ter, quando começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, isso que aconteceu sábado. Para mim, isso é um absurdo o que aconteceu sábado, a anulação do gol do Flamengo. Um absurdo. O árbitro no campo mandou o jogo seguir. O jogo segue. O Flamengo faz o gol. Aí o VAR vem e tem aquela velha incontinência verbal do VAR. Brasileiro. Olha o que aconteceu no jogo de quarta-feira, Bragantino e Botafogo. estava na transmissão. O VAR interveio? Nada. Nem falou no ouvido do Vilmar Rondon. O Marrodon está ali olhando. Agora, no futebol brasileiro, é diferente. E aí, você sabe qual o grande desafio dos clubes brasileiros que estão em Libertadores, Sul-Americana? Eles vão ter que preparar os jogadores para dizer o seguinte, ó, aqui no Brasil, encostou, é falta... Você concorda que o PC para vocês não foi falta? Eu não sei. Sabe por quê? porque o Pulgar, ele praticamente diz que o Luiz Araújo empurrou. Porque a jogada, você vai... Olha só o que ele faz. A bola para, ele rouba a bola, cai no pé dele. Eu achei falta, viu? Eu também achei falta e acho que eu pago o VAR para isso. Por trás, mas o Paulinho argumentou bem e acho que a gente tem que começar a tomar... Começar não, já deveria muito tempo ter tomado esse tipo de cuidado. Com esse tipo de interpretação. Talvez não seja um momento VAR. Você pode discutir isso. O VAR brasileiro é intervencionista em excesso, gente. Isso, isso. Isso aí a gente pode discutir. O VAR brasileiro... Mas ali no todo o gol tem que se reviver no VAR, cara. O VAR tem obrigação de reviver no VAR. Mas o VAR claramente viu e claramente vendo e interpretou daquele jeito, o VAR só tem que perguntar para ele. Então você acha, por exemplo... O senhor viu aquilo ali? Vi. Eu achei falta no gol do Botafogo. Tá bom. Você achou falta. Você achou que o VAR errou. Só eu. Fiquei sozinho aqui. Você achou que o VAR errou. Achei. Então, a gente... Mas acho lances diferentes. Eu também acho. Eu acho lances diferentes. São lances diferentes. O zagueiro Cunha, ele tinha a bola dominada, ele podia ter dado ali. E quando o Hugo encosta nele... Ele desmonta. Ele faz... Ele acentua demais a queda. Ali não. Você vê que ele está com uma certa velocidade. Quando ele para, você vê o movimento do Luiz Araújo que empurra. E o Pulgar, ele se entrega. Porque a bola fica ali, ele... O VAR está fazendo o... Não o VAR. Ó, PC. Essa tarde aqui... Essa é a melhor discussão. Essa tarde aqui, ela é um ótimo resumo para a gente concluir que o VAR é uma ferramenta a mais para a arbitragem de campo. É, só que... Ela não... Ela jamais vai eliminar a discussão de arbitragem. Porque a gente pode ter um lance avaliado pelo VAR que suscite três opiniões bem diferentes. Então, vamos lá. A do PC, que é absurda no Laugou. A do Júnior, que tem dúvidas. E a do Lino, com a qual eu concordo aqui da mesa, que ele achou falta. Também achei. Então, vamos lá. Eu só estou querendo contextualizar porque na quarta-feira... Ah, são lances diferentes. Ok, são lances diferentes. Não vou querer colocá-los na mesma prateleira. Mas se é um jogo de campeonato brasileiro, é falta. É falta. Na Libertadores, o VAR não chama. Por que o zagueiro do Bragantino se comportou daquela maneira? Porque na cabeça dele... Pô, isso aqui do Brasil é falta. Mas aí ele tem que ler a arbitragem como ela é. Não, mas eles não leem. Quer ver uma coisa? Esse é o outro problema, Paulinho. Então, é outro problema. Você vai jogar Libertadores Sul-Americana, os árbitros não brasileiros, mas tem árbitro brasileiro que deixa o jogo correr. O Klaus deixa o jogo correr. O Klaus é o único que consegue fazer isso. Deixa o jogo correr um pouco, entendeu? Só que o cara que está jogando, ele precisa saber qual é. Está aí o lance aí. Você vê que ele acentua demais a queda lá. Ele se joga totalmente, entendeu? Poderia até ter dado também isso aí. Mas, veja bem. É verdade, porque nesse tipo de lance cabe a interpretação do árbitro. O árbitro está em cima do lance, ele viu tudo, não precisa VAR. Mas o VAR... Não precisa VAR. Eu pego esse lance, porque no futebol brasileiro, se o árbitro não der a falta, o VAR vai intervir e dizer assim, tem que revisar, porque foi falta. Vem dar uma olhadinha. Vem dar uma olhadinha. É isso que vai matar o futebol brasileiro. Está matando. Porque o jogador... Olha o tempo que se perde, né? Quando o Júnior fala assim, o jogador tem que... O jogador não lê. Ele fala assim, pô, no Brasil isso é falta. O zagueiro do Bragantino, ele tinha todas as possibilidades de resolver a questão sem oferecer o corpo. Ô Paulinho, ontem eu estava vendo, você vê que não é só no profissional. Ontem o Sub-20, o primeiro tempo do Flamengo e Boca. O que o árbitro deixou correr o jogo ontem foi um negócio absurdo. Entendeu? Com a garotada. Então, quer dizer... Está fazendo bem para a garotada. Eu não sei, porque eu vi pesadas, entendeu? Aquela que o cara tira a bola, dá e deixa o pé com a agulhada, tanto do lado do Boca, como do lado do Flamengo. Por quê? Por quê? Eles entenderam que o juiz estava deixando o negócio correr. Então, vamos abusar disso aí. O que está completamente errado. Entendeu? Sim, eu concordo. Agora, eu acho que esse intervencionismo exagerado do VAR no futebol brasileiro, que desautoriza o tempo inteiro o hábito, porque quando você chama para ver no vídeo, meu amigo, você está dizendo, olha, a tua marcação está errada. E isso vai acontecer. Vem aí o campeonato brasileiro. Vai ser rodada após rodada. E aí, cria-se uma distorção. Mas o dever do VAR é justamente isso. Se achar que a marcação foi errada, é chamar. Mas ele já parte desse princípio. Mas o VAR faz isso. Ele chama quando... Na verdade, antes, chamava só quando era erro claro. Hoje, convido o árbitro a ter uma nova interpretação do Lúcio. Então, por que ele não chamou no Bragantino e Botafogo? Porque o VAR daquele dia achou que não foi erro. Então, mas quantos VAR... Talvez eu cometa o erro de pouco isso. Eu teria chamado. Professor Sérgio Nogueira. Eu teria chamado. Eu fiquei surpreso pelo gol ter sido validado. Quantos VAR? Eu fiquei surpreso. Porque a sua cabeça já... Não é só minha. Por exemplo, o Carlos Eugênio Simon, da SPN, árbitro FIFA, opinou na tradução da SPN que foi falta. Foi um lance que dividiu opiniões. Dividiu opiniões. Nesse lance, especificamente do Flamengo, eu acho que foi falta clara. A minha única dúvida era se... Deveria ser considerado fase ofensiva, porque depois há um recuo para o Rossi. Mas os especialistas em regra e arbitragem dizem que isso faz parte da fase ofensiva. Então, nesse sentido... É, eu estou radical. Por mais que... Não, por mais que... Depois da falta, o Pulgar vai tocar para o Rossi. A minha dúvida é se isso deveria ser considerado fase ofensiva. Mas todo mundo que analisa a arbitragem é unânime em dizer que sim. Isso é fase ofensiva. Então, nesse contexto, eu sou obrigado a concordar com a anulação do gol. Ainda que... Eu tenho que sair do estúdio aqui com o PC e muita gente tem ênfase em dizer que é um absurdo anular esse gol. E muita gente trata com ênfase. Eu não fico só olhando, é o Pulgar. O Pulgar, ele se entrega. Ele para. Ele para. Ele dá de calcanhar, assim, ele vai apitar a falta. Entendeu? Agora. É... Agora. Concordo com o PC, que é um lance que em outras ligas talvez não fosse debatido. Talvez não fosse debatido pelos critérios. Não, daqui a pouco será aberta a temporada de dedicar-se um grande tempo dos programas a decisões do VAR. Mas como esse lance não tem impacto nenhum na classificação do Flamengo? Nenhum, né? Está aí o Flamengo que não passa nada e está a 11 jogos sem tomar gol. Um dos melhores ataques da competição do Rio de Janeiro, que vai pegar agora Nova Iguaçu para esquecer o ano passado e voltar a vencer e ganhar títulos. E aí, o que você acha? Foi falta ou não foi falta? Deixe sua opinião, deixe seu joinha, seu gostei e até o próximo vídeo.